Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Valdir e eu trago notícias todos os dias aqui do nosso Todo Poderoso de Mão. Para você não ficar de fora, já sabe né? Se inscreva no canal, deixa aquele like e vai chegando o final do ano, vai aparecendo muitas especulações, jogadores querendo vir, jogadores que o Corinthians está em pauta para negociar e tem um jogador específico que é um dos melhores laterais do Brasil, que com a vinda de Wendel do Porto para esse time, ele vai ficar praticamente comendo banco de reserva. E para isso não acontecer, ele vai querer sair do clube do Cruzeiro, estamos falando de Marlon. Ele está em pauta no Corinthians, mas só pode trazer ele a partir do mês de janeiro de 2025. Segundo o colunista Magnata, não tem oferta no momento né, porque só abre em janeiro. O interesse do time do Magnata se dá ao meio a chegada de Wendel no Cruzeiro, ele vai perder espaço. Com a Raposa o defensor tem contrato até 2026, no final desse ano ele entra em seu último ano de vínculo. Embora seja avaliado em 5 milhões de euros, o Corinthians pode tentar contratá-lo num valor inferior. Ele tem 89 jogos, 4 gols e 6 assistências. 89 jogos, 6 assistências para um lateral, eu acredito que é muito pouco, na minha opinião não vale a pena, porque temos o Matheus Bidu, temos o Hugo, são jogadores excepcionais? Não, mas estão quebrando o galho, estão ali, está nessa fase do Corinthians, desse grupo fechado, eu não sei se vale a pena. Coloca aqui nos comentários, eu sei que o Corinthians está precisando ali arrumar o sistema defensivo, mas eu quero ouvir a sua opinião. Se não fosse esse Marlon, teria um outro jogador aqui que o Corinthians poderia estar no radar? Coloca aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho. Tchau.